A temporada do Cruzeiro ainda está em andamento pelo Campeonato Brasileiro da Série B, mas os dirigentes do clube já estão com os olhos voltados para o próximo ano visando a reformulação de grande parte do elenco ao lado de Vanderlei Luxemburgo, que indica, principalmente, quando a pauta está atrelada na contratação de novos jogadores. Através disso, o clube mineiro já escreveu em sua pequena lista as suas principais prioridades para 2022, e uma delas acaba de se concretizar. De acordo com as informações da rádio mineira Itatiaia, o zagueiro Maicon, que está sem clube desde junho deste ano quando deixou a Onás da Arábia Saudita, acertou seus últimos detalhes com o Cruzeiro e irá defender a equipe na próxima temporada. Pelo fato do Cruzeiro ainda ter pendências burocráticas com a FIFA, o clube e o jogador ainda não confirmaram a negociação, mas segundo a própria rádio os termos entre ambos já foram acertados e em breve será ratificado oficialmente como novo reforço da equipe para 2022. O zagueiro chamou muita atenção dos torcedores e dirigentes brasileiros após sua bela passagem pelo São Paulo entre 2016 e 2017, além de passar bons anos atuando no futebol europeu pela equipe do Porto, de Portugal, e do Galatasaray, da Turquia. Então gente, essa foi a notícia, espero que tenham gostado, deixe seu like, se inscreva no canal, comente aí o que vocês acharam sobre isso, se vocês querem ou não esse zagueiro no Cruzeiro, e até a próxima notícia, valeu, falou!